Olá, feliz semana, tudo bem com vocês? Que privilégio estarmos juntos mais uma vez aqui no canal da Igreja do Unas Pingeiro Coelho pra estudarmos agora o tema de número três desta nova temporada do primeiro trimestre de dois mil e vinte e três da nossa querida Escola Sabatina e ela tem como título esta temporada administradores fiéis à espera do mestre. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro, eu tenho um setenta e nove de altura, tenho a pele branca, pele clara, os meus cabelos são pretos cortados bem baixinhos com a máquina, eu tenho o rosto arredondado, uso também óculos com uma armação retangular, cinza, bem fininha, quase imperceptível, eu estou sentado aqui no meu escritório, numa cadeira preta, atrás de mim tem uma parede branca, com uma janela de madeira, estilo mais antigo, eu estou usando uma camiseta preta e um paletó preto também. Depois de ter feito a nossa autodescrição para os nossos queridos amigos cegos ou de baixa visão, eu também quero lembrar que, como você pode ver, os outros amigos que podem ver, temos também a interpretação em libras aqui com o nosso querido professor Vilmar Silva, da Escola do Colégio Adventista de Mogi das Cruzes, a quem eu agradeço sempre, professor Vilmar, você leva a nossa lição, o nosso estudo, aqueles que não podem ouvir, mas ouvem através das suas mãos. Muito obrigado. Nós estamos nesta semana prontos para estudar aqui o tema de número 3, um tema muito importante, mas eu não posso esquecer de lembrar a você que se você quiser acompanhar o nosso estudo através do nosso guia de estudos online, você pode fazê-lo pelo site da Casa Publicadora Brasileira, que coloca gratuitamente o conteúdo, aparece para você na sua tela, mais.cpb.com.br barra lição traço adultos, mas se você quiser adquirir o guia de estudos, o livrinho físico que nós escrevemos, riscamos, sublinhamos, você pode entrar em contato com a CPB Livraria aqui do Unaspe, através do WhatsApp 19 98165008 ou pelo e-mail arroba, pelo e-mail, perdão, unasp.cpb.com.br e aí você poderá então ter o guia de estudos aí chegando na sua casa. Esta semana nós iremos tratar do tema bem importante chamado o pacto do dízimo, dentro desses temas que estamos estudando esse trimestre, sobre administração, mordomia, fidelidade, hoje iremos falar de algo que para muitas pessoas é um tema controverso, mas você vai perceber como isso é muito claro na palavra de Deus. E para você que está conosco aqui também, não deixe de seguir quatro passos, cinco passos essenciais que são, primeiro, se inscrever no nosso canal, segundo ponto, ativar as notificações, clicar no sininho e marcar a opção todas. Em terceiro lugar, deixa um joinha, deixa o seu like para nós aqui, se você gosta, se você acompanha o nosso conteúdo. Quarto passo, faça um comentário, escreva qual é a sua percepção do estudo, alguma dúvida que você ficou também. E por último, mas não menos importante, clique no botão compartilhar, compartilhe esse link nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter ou qualquer outra que você tenha. Compartilhe esse link também nos seus mensageiros, aí no seu celular, WhatsApp, Signal, Telegram, qualquer um que você use, compartilhe para levar o nosso conteúdo a mais lugares. E esta semana, eu tenho como convidado aqui, especial também, da comunidade aqui da Igreja do Unaspe, do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campos Engenheiro Coelho, eu tenho prazer de receber o professor Everson Mickenberger. O professor Everson, ele é, além de ser professor aqui no Unaspe, ele vai falar um pouco da sua trajetória, a primeira vez que está conosco, ele é um novo diretor do Ministério da Escola Sabatina da Igreja do Unaspe. Você sabe, nós ficamos ali por quatro anos, de 2019 a 2022, liderando esse ministério, e a igreja, ela é cíclica, ciclos iniciam-se, ciclos se fecham, e há um novo ciclo de liderança agora do Ministério da Escola Sabatina, e é com muita alegria que eu digo que o professor Everson foi escolhido, uma pessoa capaz, competente, já foi diretor deste ministério na década passada, e agora está retornando nomeado pela igreja para poder liderar o Ministério da Escola Sabatina aqui na igreja do Unaspe, Engenheiro Coelho. Eu continuarei com vocês nas lições semanais, o professor Everson também estará conosco de quando em quando, outros convidados, mas oficialmente, a partir de 2023, ele é o novo responsável pelo Ministério da Escola Sabatina da Igreja do Unaspe. Professor Everson, um prazer receber o senhor aqui pela primeira vez, como é a primeira vez? Se apresente, fale da sua família, esposa, filhos, um pouco da sua trajetória, até chegar aqui também, tanto na igreja, quanto na universidade, no centro universitário, e depois, as suas palavras iniciais aí também, para os nossos amigos que estão conosco, e não esqueça, claro, da sua autodescrição. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Júlio, é um prazer aqui estar com você, com o Vilmar, agradeço aí o Vilmar pelo trabalho que ele faz aí de interpretação, é um trabalho fantástico que ele está fazendo aí pra gente. É um prazer enorme estar aqui com você e com os nossos ouvintes, telespectadores, que a gente tem aqui, nesse momento de compartilhar e rever o assunto da lição dessa semana, né? Eu vou começar com a autodescrição. Então, eu tenho em torno de um metro e oitenta e quatro de altura, sou bem branco, tenho uma barba mais ou menos grisalha aqui, uso um óculos, eu estou vestindo uma camisa xadrez vermelha, branca e azul, com um blazer cinza por cima. Estou aqui no escritório da casa da minha irmã em Curitiba, vocês podem ver aqui atrás de mim, quem pode enxergar pode ver uma estante de livros. Estou aqui no escritório da minha irmã e do meu cunhado. Bom, contando um pouquinho de mim aqui, eu sou natural de Florianópolis, Santa Catarina e sempre frequentei a igreja adventista, meus pais são adventistas, eu nasci num lar adventista, de maneira que a escola sabatina sempre fez parte da minha vida, né? Especialmente em casa, minha mãe sempre foi professora da escola sabatina das crianças. Então, a escola sabatina sempre fez parte do nosso dia a dia em casa, né? Então, participar da escola sabatina na igreja do NASP é uma continuidade daquilo que eu aprendi em casa com os meus pais e com a minha experiência de membro da igreja nesses anos todos. Em Santa Catarina, eu fiz a minha graduação em administração, depois de um tempo fui para o Rio Grande do Sul, onde fiz meu mestrado, também administração, e quando terminei o mestrado, eu vim para o NASP, trabalhar no NASP. Desde então, estou atuando no NASP, já fui professor no Campo São Paulo e sempre professor no Campo Engenheiro Coelho, já dei aula nos cursos de administração, comunicação, pedagogia, direito, enfim, são bastante oportunidades de interagir com os nossos alunos, isso é muito bom, muito agradável a gente ter esse contato com os nossos alunos em diferentes cursos. Quando vim para o NASP, conheci a minha esposa, a Gianina, a gente casou em 2006 e em 2011 nós tivemos o nosso primeiro e único filho, o Daniel, que hoje ele já está com 11, quase 12 anos. Então, acho que essa aí é uma descrição aí que talvez dê uma noção para os nossos amigos, de quem é que está falando aqui do outro lado, né? Perfeito, professor Everson, muito obrigado. Depois, o senhor também cursou depois um outro programa de estudos, né, já no NASP, continua estudando, né, com o seu programa de doutorado, acho que também na mesma área de administração, é isso? Perfeito, bem lembrado, pastor Júlio, eu fiz aí na, na, aqui no estado de São Paulo, já na, na USP, o doutorado na área de administração também. Perfeito, e hoje o professor Everson, ele é responsável por todas as atividades, é, chamadas, como se chama? Atividades de extensão, porque todo aluno, num curso, ele precisa cumprir horas de estágio, horas de atividades de extensão também, professor Everson, é responsável por esta área em todos os três campi, São Paulo, o NASP, Gelo Coelho e também o de Hortolândia. E um abraço aí para a doutora Janina, que desde que eu quebrei o meu pé no final, lá de 2021, ou seja, há mais de um ano, é a minha fisioterapeuta, ali no Cevisa, não é? Tem cuidado aí para, da minha reabilitação, é um processo longo, um abraço para ela também, para o Daniel, filho do professor Everson, da professora Janina. Bom, para você que nos acompanha Pastor Júlio, o seu microfone ficou mudo. Obrigado, querido, obrigado. Bom, você que nos acompanha, gastamos um tempinho a mais aqui na introdução, apresentando o nosso diretor novo da Escola Sabatina do Ministério aqui da Igreja, também apresentando, porque era um convidado que a primeira vez estava conosco, porém, eu quero agora retomar o tema desta semana, vamos. Professor Everson, por favor, faça uma oração nesse momento, para que Deus abençoe a nós e aqueles que estão nos acompanhando no estudo desse tema, por gentileza. Pois não. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, porque temos a liberdade de também fazermos esse encontro virtual, em que podemos discutir, rever, ler a Tua Palavra, aprendermos de Ti, compartilharmos com as pessoas aquilo que aprendemos. Te pedimos que envies o Deus do Santo Espírito para nos dirigir os pensamentos, as palavras, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos e que, acima de tudo, o nosso coração esteja aberto ao aprendizado que podemos ter com a Tua Palavra, com a presença do Teu São Espírito entre nós. Nós te pedimos todas essas bênçãos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor Everson. Então, relembrando você que está conosco, o tema desta semana é o Pacto do Dízimo. Vamos tratar sobre esta temática e, como é comum, todas as semanas, você sabe, temos o nosso verso-chave e esta semana, este verso está em Malaquias, capítulo três, verso dez. Quero convidar você a abrir na sua Bíblia em Malaquias, capítulo três, verso dez, pra ler conosco na sua Bíblia ou, então, que como aparecerá pra você na tela, leiamos juntos o verso que vai dar esse norte pra nós, lá está escrito assim. Tragam todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Você que nos acompanha sabe que muitas denominações seguem esta orientação bíblica sobre os dízimos, existem outras que entendem de forma diferente, não fazem, né? O recolhimento, etc. Mas vamos entender um pouco mais essa semana sobre o que é o dízimo e pra que exatamente ele serve. Professor Everson, a palavra dízimo, ela tem a sua origem equivalente a dez por cento ou a décima parte de alguma coisa, não é verdade? E no no cristianismo, o dízimo, ele é um testemunho de compromisso com Deus, nós entendemos assim, não é? E a gente não encontra na Bíblia, como algumas denominações fazem, que o próprio crente pode determinar quando ele vai trazer, se é menos de dez por cento, se é mais, a Bíblia não dá nenhuma brecha pra uma outra porcentagem, se não a décima parte. Nos ajude agora a entender um pouco, quando nós trabalhamos Gênesis 14 e Hebreus 7, o dízimo, ele aparece a primeira vez em qual contexto? E o que nós aprendemos a respeito desse contexto onde o dízimo aparece? Há uma ocorrência primeira em Gênesis 14, depois uma outra em Gênesis 28, nos ajude a entender um pouco o surgimento do dízimo no contexto ali da história bíblica, da narrativa bíblica. Pastor Júlio, é interessante a gente considerar que dízimo, independente do que a Bíblia nos diz a respeito disso, independente do termo na língua original em que a Bíblia foi escrita, qualquer pessoa pode procurar num dicionário da língua portuguesa e vai encontrar que dízimo diz respeito a 10%, a décima parte, certo? Então, é uma questão muito clara do ponto de vista da língua, da palavra que está sendo usada para essa questão. Dízimo é 10%, não tem outra interpretação, não tem outro significado essa palavra, certo? Então, não é cabível a gente pensar em outra quantidade que não seja a décima parte, ok? Mas, além do próprio significado da palavra dízimo ou dízima, a palavra de Deus também nos indica claramente o que é o dízimo e quanto é o dízimo. Quando você traz à tona o texto de Gênesis 14 e Gênesis 28, lembrando aí o que está sendo relatado lá em Gênesis 14, Abraão foi salvar o sobrinho dele, Ló, os reis, aquela guerra dos cinco contra os quatro reis, né? E nesse processo, Ló foi levado cativo pelo lado vencedor e Abraão, então, se reúne com alguns aliados e vai até, vai guerrear para salvar o seu sobrinho, para tirar o seu sobrinho da prisão, da escravidão que ele teria que enfrentar como prisioneiro de guerra. Uma vez Abraão vitorioso, ele recebe a visita de um, de uma pessoa ilustre, recebe a visita do rei e sacerdote, né? Uma figura que une a questão do Estado e a questão religiosa, né? Melquisedeque, ele era o rei de Salém e também era sacerdote do Deus, do Deus bíblico, né? Do Deus da Bíblia. E Melquisedeque, indo visitar Abraão, leva para ele presentes e Abraão entrega para Melquisedeque 10% de tudo aquilo que ele havia conquistado na luta para salvar o seu sobrinho. As guerras naquele tempo, havia guerra, o vencedor levava tudo, ele levava os despojos de guerra, né? Então, Abraão tinha o direito de pegar para si tudo aquilo que era dos reis que foram derrotados. Inclusive, o rei de Sodoma, lógico, foi oferecer aquilo ali, foi conversar com Abraão sobre esses despojos, né? E Abraão disse para ele, não, eu não quero nada, eu só tomei essa atitude para salvar meu sobrinho. Então, apesar de Abraão ter recusado esses despojos, ele não deixou de entregar o dízimo, a décima parte de tudo aquilo para Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque era o sacerdote do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, o Deus da Bíblia, né? Então, isso é o que acontece ali em Gênesis 14. Quando você vai para Gênesis 28, a gente já está na história de Jacó. Então, Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Portanto, Jacó era neto de Abraão. E é bem aquele trecho da história de Jacó em que ele foge da casa do pai dele por ter enganado Esaú, o seu irmão gêmeo, ele foge, ele está fugindo de casa. E ele para no meio do caminho, a caminho da terra onde viviam os parentes da mãe dele, ele para no meio do caminho para dormir. E ele pega uma pedra, dorme ali com a cabeça reclinada, encostada numa pedra, e ali ele tem o sonho da escada, né? Ele tem um sonho da escada em que Deus fala para ele claramente que Deus estaria com ele, com Jacó, né? Jacó sente a presença de Deus. Jacó percebe que ele tem perdão, Deus perdoou ele, Deus iria continuar abençoando a vida dele. Jacó se acorda e faz um pacto com Deus, né? Ele coloca aquela pedra como um monumento de que ali era um local em que a terra se comunicou com o céu, né? Naquele sonho que ele viu ali. E ele faz um pacto com Deus de que na prosperidade que eventualmente Deus desse a ele, ele devolveria para Deus 10% de tudo aquilo que ele ganhasse, né? O que é muito curioso nessa história, de Jacó especialmente, né? É que na fala, no texto, deixa eu relembrar aqui com todos aqui, o que diz lá em Gênesis 28, deixa eu pegar aqui, nos versos ali que a lição nos pede para ler, 13, 14, 20, 22, tá? Eu queria pegar um trechinho ali, quando Jacó faz a promessa para Deus, ele fala assim, ó, isso aqui é Jacó dizendo, se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Essa pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a décima parte de tudo quanto me deres. O que eu achei interessante nessa fala aqui, nesse texto, e nessa fala de Jacó, é que ele fala, então, ó Senhor, serás o meu Deus. O processo de ele devolver dízimo está relacionado com o fato de ele reconhecer Deus como o Deus criador dele, o Deus pessoal dele, né? Então, é, e uma coisa muito, muito importante nesse, tanto no texto de Gênesis 14 quanto Gênesis 28, é que a gente ainda não tinha o povo de Israel constituído, a gente não tinha ainda todas as leis de Levíticos, de números, em que todo o processo de dízimo, de ofertas, foi estabelecido formalmente para o povo de Israel, né? Então a gente pode ver que o ato de dizimar, ele é anterior ao povo de Israel, certo? Ele está relacionado com uma atitude de reconhecer a Deus como soberano na vida da pessoa, certo? Reconhecer Deus como Deus, de fato, como alguém que tem a superioridade, é criador, é soberano sobre todas as coisas. E uma coisa bem interessante também nesse processo todo é que, lembra, Jacó é neto de Abraão. Apesar de a gente não ter uma lei formalmente especificada para o dízimo, é nítido que Jacó aprendeu de Isaac e Isaac aprendeu de Abraão o dízimo. Então é um ato que se passa de geração em geração. A importância de a gente não só ter a prática do dízimo, mas também de ensinar os nossos descendentes. Eu ensinar para o meu filho, você ensinar para os seus filhos a importância do dízimo, de reconhecer Deus como soberano e, por conta disso, devolver os 10% que lhe pertence. E são 10% exatamente, né? Você vê nitidamente na Bíblia, e lá em Hebreus da mesma maneira, interessante que o texto de Hebreus volta lá para a situação de Abraão, né? O texto de Hebreus faz referência à situação de Abraão e Melquisedeque. E é usado, mais uma vez, o termo décima parte, o dízimo. Então, não há qualquer sombra de dúvida ou margem para qualquer outro tipo de interpretação se você considera tanto o texto bíblico quanto o simples significado da palavra dízimo na língua portuguesa ou em qualquer outra língua. É 10%. Não tem margem para a gente pensar em qualquer outro percentual. Não na questão do dízimo. Perfeito, professor Everson. Então, você que nos acompanha, você percebe que ficou muito claro onde surge o dízimo. E bem lembrado aqui, assim como o sábado é anterior aos 10 mandamentos, o dízimo é anterior à formação daqueles que depois seriam o povo de Deus. Mas, professor Everson, ficou muito claro que nós temos que separar 10%. Depois vamos falar melhor do quê, como. Mas, então, quer dizer que quando eu separo 10% que pertence a Deus, eu posso ficar com ele para mim e usar em qualquer causa que eu pense, uma causa social, ou eu devo levá-lo a um lugar específico? Porque Malaquias 3.10 diz, Tragam todos os dízimos a casa do tesouro. De acordo com esses versos, onde eu devo levar os dízimos, o que é a casa do tesouro, e lá em Deuteronômio também, nos apresenta alguns versos em relação ao uso do dízimo. Então, o quanto deve ser separado já ficou claro. Agora, onde levar e o que fazer com isso, de acordo com o texto bíblico? Muito bem, pastor Júlio. Nesse caso, quando a gente vai para os textos de Deuteronômio e Malaquias, a gente já tem o contexto do povo de Israel com as leis estabelecidas. Então, aquilo que anteriormente era passado de pai para filho, provavelmente, a gente deduz ali que Abraão entendeu a questão do dízimo, assim, por instrução direta de Deus, que passou provavelmente para Adão e Eva, isso veio passando, né? Agora, a gente tem isso formalmente estipulado nas leis do povo de Israel. Então, naquele contexto, a gente tem que lembrar que, naquela época, a gente não tinha muito comum, não era muito comum o dinheiro para as pessoas normais, para as pessoas comuns, né? O dinheiro não era algo que era usado com tanta frequência, não era tão do dia a dia como é para nós hoje usar o dinheiro. Eles usavam muito a troca, né? Os bens, eles faziam o dízimo do gado, faziam o dízimo da plantação, da colheita, né? Então, imagina isso naquela época. Imagina o templo. O templo, está muito claro em Malaquias que o povo de Israel deveria devolver o dízimo no templo, na casa do tesouro, né? A casa do tesouro no templo. O templo tinha um espaço onde ficavam guardadas essas ofertas e esses dízimos, lembrando que não era dinheiro. Então, imagina, se a gente vivesse naquela época, a gente ia fazer uma colheita, ou a gente teria as crias do nosso gado e a gente levaria isso para o templo. E lá no templo, os sacerdotes iriam guardar isso. Tinha uma parte específica para guardar o dízimo, outra parte do templo para guardar as ofertas. Então, eles separavam esses bens que o povo levava até o templo. Em Deuteronômio, se a gente ler o trecho, eu não vou ler aqui porque é um trecho um tanto quanto longo, mas fica muito nítido que Deus estipulou que o dízimo deveria ser entregue para sustentar os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram uma das tribos do povo de Israel e era a tribo que recebeu a responsabilidade de Deus para cuidar do templo, certo? Os levitas cuidavam do templo. Eles eram, digamos assim, se a gente pensar nos dias de hoje, eles eram os pastores, eles eram talvez os obreiros da igreja. Seria algo semelhante. Os levitas no passado com os pastores e obreiros que trabalham para a igreja hoje. Naquela época, quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, os levitas, diferente das demais tribos, não receberam nenhuma parte de terra. Cada tribo recebeu uma porção de terra em Canaã. Os levitas não. Eles receberam algumas cidades onde eles poderiam morar, certo? E não receberam terras. A herança dos levitas era a providência de Deus na vida deles. E a providência de Deus na vida deles era suprida, era concretizada por meio dos dízimos e ofertas que o povo levava para o templo. Então, os dízimos eram especificamente destinados para o sustento dos levitas. A Bíblia relata, inclusive, que existiam pessoas designadas entre os levitas que recebiam esses bens e distribuíam equitativamente entre os levitas, para que os levitas recebessem de maneira justa, de maneira equalitária, de maneira equitativa, aqueles recursos para a sua alimentação, para a sua subsistência. Então, onde entregar o dízimo? No templo, naquela época. Hoje, onde é que a gente entrega o dízimo? Onde é o templo que nós temos hoje? Na igreja. Para que era usado o dízimo naquela época? Para o sustento dos levitas. Para que é usado o dízimo hoje? Para o sustento dos pastores, daqueles que estão diretamente ligados no trabalho de levar o evangelho, de cumprir a missão que Jesus deixou para a igreja dele nos tempos de hoje. Assim como no passado havia administradores que recebiam esses bens e distribuíam, hoje nós temos na igreja também administradores que recebem esses recursos e distribuem entre aqueles diretamente relacionados à pregação do evangelho. E isso, como a gente vive em outros tempos, assim como naquele tempo isso era de maneira transparente para o povo, o povo conseguia ver que os levitas recebiam os recursos, viam os recursos sendo entregues e viam os levitas recebendo, da mesma maneira hoje. A igreja, com a estrutura administrativa que tem hoje, permite que a gente consiga identificar, acompanhar a nossa devolução dízimo, quanto a gente devolveu e para onde esse dinheiro está sendo destinado. Então, a gente tem esse mesmo princípio hoje valendo na nossa igreja, na igreja adventista, em que entende-se que o dízimo é 10% que a gente entrega, entrega onde? Na igreja, certo? E isso vai servir, então, para o sustento dos pastores, daqueles ligados diretamente à pregação do evangelho. Professor Everson, bem lembrado, eu me recordei de uma coisa aqui também, é interessante que entre os levitas, quando recebiam o dízimo, a sua subsistência, daquilo que eles recebiam, eles também tiravam o dízimo. Isso é muito interessante. E na igreja hoje, como funciona isso? Da mesma maneira, pastor. Os pastores recebem o seu salário que vem do dízimo. E os próprios pastores também devolvem o dízimo do seu próprio salário. Então, é a mesma coisa hoje em dia. O mesmo princípio indicado na palavra de Deus, que era válido para o povo de Israel, há tantos milhares de anos atrás, é utilizado, é praticado hoje na igreja. Nós devolvemos o dízimo, que é entregue aos pastores, que também devolvem o seu dízimo. Perfeito, bem lembrado. E para você que nos acompanha, para você ter ideia de como isso funciona, o professor Everson falou da transparência, na Igreja Adventista, existem auditores da própria igreja e auditores do governo, que a cada ano, não é professor Everson, fazem uma revisão para ver se os recursos que a igreja recebe são condizentes com os repasses portanto, há comissões internas e externas que são formadas para que a transparência seja total, de modo que cada membro fiel que devolve o seu dízimo possa saber que ele está sendo usado da maneira correta, de acordo com a palavra de Deus. Mas, professor Everson, já vimos, então, a quantidade, 10%, já vimos que deve ser trazida a casa do tesouro para a manutenção dos pastores, dos obreiros, daqueles que vivem no evangelho, mas qual é o propósito? A lição de terça nos traz essa temática, o propósito do dízimo, de acordo com o Levítico 27, números 20 e 18, Atos 20 e 35, como Deus designa o propósito do dízimo e depois, se você quiser já emendar, alguns podem ter alguma dúvida, mas eu hoje, eu não recebo mais de fazendas, eu não recebo frutas, em alimento, em comida, eu recebo um salário todos os meses, só que quando eu recebo, há um desconto ali do INSS, um desconto talvez relacionado a imposto de renda, então, primeiro, qual é o propósito do dízimo e já emendando, como deve ser? Será que o trabalhador de uma empresa devolve o dízimo da mesma forma que um empresário, que um profissional liberal, um médico, um advogado, é do bruto, é do líquido, quando e como devemos separar? Nos fala um pouco dessa questão do propósito e também já na sequência sobre a forma correta para cada caso, cada tipo de pessoa que recebe os seus proventos, professor. Professor Júlio, olha, por que entregar o dízimo? A gente já comentou isso de certa maneira na questão anterior, o dízimo a gente devolve para que seja utilizado no sustento da pregação do evangelho, certo? Então, um dos principais propósitos do dízimo é esse, sustentar as atividades relacionadas à pregação do evangelho, ok? Agora, isso que está dito lá em números 18, está sendo indicado muito claramente que o dízimo era utilizado para o sustento dos levitas, daqueles que trabalhavam na manutenção do templo. Mas, a gente pode pensar também que o dízimo tem outros propósitos. A gente pode pensar no propósito no sentido de no que o dinheiro vai ser utilizado, no que aqueles recursos serão utilizados, mas a gente também pode pensar no propósito do dízimo para aquele que entrega o dízimo, ok? E eu acho que aí tem aspectos muito relevantes para a gente considerar. Outro dia, eu estava lendo um livro em que o autor comenta que... Um livro tratando do sentido da vida, né? O autor comenta, ele dá a entender, na verdade, que quanto mais a gente leva a vida centrada em si mesmo, maior a probabilidade de a gente chegar no fim da vida, olhar para trás e perceber que faltou sentido na vida da gente, né? Ele até recomenda que a gente, quando vá tomar alguma decisão, enfim, que a gente pense assim, puxa, se eu estivesse no fim da vida olhando para trás o que aconteceu na minha vida, que decisão seria melhor se eu me colocasse lá na frente olhando para trás, né? É um exercício bem interessante fazer isso. mas retomando aqui a ideia de que a gente encontra sentido na vida, quanto mais a gente se esquece de si próprio, quanto menos centrado em si mesmo, mais a maior probabilidade de eu achar sentido na própria vida, quanto mais eu encontrar algo maior do que eu mesmo, maior a chance de eu encontrar sentido na vida, o dismo tem muito a contribuir para isso, o ato de devolução do dismo tem muito a contribuir para isso. Não é à toa que em Atos 20 e 35, Paulo cita as palavras de Jesus dizendo que é mais abençoada aquele que dá do que o que recebe, certo? Então, nós temos muitas bênçãos a receber por conta de dizimar, por conta de devolver o dismo. Em primeiro lugar, o ato de dizimar é uma demonstração muito concreta, muito prática de que eu reconheço que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, certo? Uma coisa é eu dizer que acredito em Deus, uma coisa é eu ir à igreja, uma coisa é frequentar os cultos. Isso tudo são atitudes no campo das ideias ou das ações, mas com pouco impacto no meu dia a dia, digamos assim, certo? Talvez as duas coisas que talvez mais impacto concreto trazem na vida da gente é a gente dizimar e a gente guardar o sábado, certo? São duas maneiras muito concretas de eu reconhecer na minha vida que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele é dono de tudo, assim como Jacó. Jacó deixou muito claro ali que Ele, ao devolver o dízimo, reconhecia a Deus como Senhor da vida dEle, certo? Então, por que entregar o dízimo? Porque é uma maneira de eu reconhecer que Deus é soberano sobre a minha vida, e é uma maneira de eu tirar o foco de cima de mim mesmo, de eu conseguir levar uma vida considerando coisas maiores do que eu mesmo. Isso, com certeza, vai reverter em bênçãos para mim no sentido de encontrar sentido para a própria vida. Então, primeira coisa, é uma demonstração muito clara, não só uma demonstração, é uma atitude, é um comportamento, é uma prática de vida concreta de que eu reconheço a soberania de Deus sobre a minha vida. Isso, com certeza, traz uma outra consequência, isso fortalece o meu relacionamento com Deus, é a minha confiança nele. Então, não há como eu devolver o dízimo se eu não tiver confiança naquele que prometeu me abençoar quando eu entrego o dízimo. Deus prometeu, ele prometeu para Jacó, ele prometeu para Abraão as bênçãos, ele prometeu para nós também as bênçãos quando a gente está no texto de Malaquias, que se a gente entrega os dízimos na casa do tesouro, ele nos abençoa. Então, é uma promessa que Deus nos faz, a gente vai confiar nele ou não, a gente vai reconhecer a soberania dele ou não. Então, está aí, talvez, os principais motivos pelos quais a gente deva entregar o dízimo. A gente tem motivos do ponto de vista do destino desse recurso, que é o sustento da obra de Deus, mas a gente tem motivos que revertem para nós mesmos. É a nossa total entrega a Deus, reconhecendo a soberania dele e fortalecendo o nosso relacionamento de confiança com ele. Agora, uma vez que a gente faz esse, a gente decide dizimar, aí vem a sua segunda questão, como fazer isso? A lição, para responder essa pergunta, nos leva lá ao texto de 1º reis 17, 9 a 16. Esse texto é uma história muito conhecida de todos nós ou da maioria de nós, em que Elias, passando por uma situação difícil, ele estava fugindo do rei Acabe e da rainha Jezabel num período de grande fome e seca. na terra de Israel. E ele recebe a orientação de Deus para que vá até Sarepta e lá ele vai encontrar uma viúva e essa viúva então alimentaria Elias e daria água e pão para ele. Isso de fato acontece, Elias vai até Sarepta e encontra essa senhora lá de fora da cidade recolhendo lenha que ela iria para casa preparar o último pão ela e o filho iriam comer esse último pão e depois iriam aguardar a morte porque não tinham mais nada que comer. E Elias então aborda essa mulher e pede você por favor faz pão para mim aliás primeiro ele pede me dá água primeiro ele pede água a mulher ok eu vou te dar água enquanto ela saía para pegar água Elias fala assim por favor me faz um pão também e a mulher fala olha só tenho um restinho de trigo em casa um pouquinho de azeite é tudo que eu tenho para fazer o último pão mas mesmo assim ela faz esse pão e entrega para Elias o último recurso que ela tinha em casa para alimentação dela e do próprio filho ela entrega para Elias e Deus abençoa aquela mulher de tal maneira que o trigo e o azeite não terminam eles permanecem lá ela vai usando e nunca termina esse trigo e esse azeite então o que que essa história nos indica que pode nos ajudar em relação a como dizimar né eu acho que ela traz aqui é três princípios aqui a gente pode tirar já do que a gente entende dessa história e do que a gente já tratou anteriormente o primeiro princípio que a gente já esboçou aqui bem claramente melhor quatro princípios perdão o primeiro princípio que diz é 10% ponto certo segundo princípio que a gente entrega na casa de Deus a gente entrega no templo ok terceiro princípio que esse a gente tira agora dessa lição dessa história específica da viúva de Sarepta a gente dizima daquilo que a gente tem aquilo que a gente recebe né a gente não vai dizimar daquilo que não tem dizima daquilo que tem e quarto princípio talvez o mais interessante o mais importante dessa história é que o ato de dizimar ele deve ser o primeiro quando a gente recebe alguma coisa né isso fica muito claro quando a viúva dá prioridade para entregar para Elias o pão e depois ela vai fazer para ela e para o próprio filho certo então o princípio é que de tudo aquilo que compõe a nossa renda ou que constitui o nosso patrimônio a gente vai tirar 10% né e vai tirar esse 10% uma vez e vai fazer isso como prioridade né então pensando aí na situação de um assalariado como eu eu sou assalariado certo qual é aplicando isso esses princípios como é que a gente faria primeira coisa uma das primeiras coisas que eu devo fazer na verdade a primeira coisa que eu devo fazer assim que eu recebo meu salário é separar o dízimo primeiro Deus esse é um princípio muito claro na história da viúva de Sarepta né antes de qualquer coisa o que eu faço eu separo o dízimo certo é e aí qual é a base de cálculo para separar esse esse dízimo né o princípio então é que a gente separe o dízimo daquilo que a gente recebe ou daquilo que a gente tem ganho daquilo que a gente prosperou digamos assim certo na realidade de um assalariado a gente só considerando o salário a gente não tem um aumento de propriedade né a gente tem o pagamento pelo serviço que a gente prestou certo então a gente vai usar com base de cálculo o valor do nosso salário bruto ok por que bruto a gente desconta ali os impostos certo os impostos voltam para a gente como serviços gratuitos ou serviços subsidiados ok então é justo que a gente dizime esse valor bruto porque a gente recebe de volta do estado ok uma exceção seria o imposto de previdência o INSS no nosso caso aqui no Brasil né o princípio da gente dizimar uma única vez você pode você pode usar com base de cálculo descontando o INSS porque depois quando você aposenta você vai receber esse salário do INSS você vai dizimar ele né você vai dizimar a sua aposentadoria então você pode tirar da base de cálculo do dízimo hoje o que o que é descontado do INSS mas os demais descontos você não deveria tirar da base de cálculo do dízimo né então é o seu salário bruto descontado do INSS é esse a base de cálculo pro dízimo de um assalariado agora pra quem não é assalariado pra quem é um empreendedor um empresário ou um autônomo profissional liberal o princípio permanece né a gente vai dizimar daquilo que a gente tem ganho como um autônomo um profissional liberal empresário empreendedor ele tem uma série de demandas de custos e de despesas pra fazer o negócio operar obviamente ele não vai dizimar das despesas dele né então ele vai dizimar o resultado bruto ok então ele vai pegar toda receita que ele teve desconta digamos assim aquilo que foi necessário pra fazer o negócio acontecer né ou que é necessário pra que o empreendimento funcione e aí ele vai ter um resultado que lógico se for positivo né se for um resultado positivo esse resultado bruto é a base de cálculo pro dízimo certo e naquilo em que tanto assalariados quanto autônomos profissionais liberais empresários empreendedores ganharem de investimentos todo ganho todo acréscimo de patrimônio é uma renda passível de dizimar ok então esses são os princípios que a gente tira da palavra de Deus e a gente aplica no nosso contexto hoje pensando aí nas principais situações que é de um assalariado ou de alguém que não recebe um salário mais produz a própria renda com o seu trabalho né perfeito professor Everson acho que foi muito claro né esse ensinamento e você que nos acompanha você por exemplo vai ter experiências que você vai crescer no seu no seu relacionamento com Deus e você vai poder aí se ajustar o professor Everson colocou o princípio básico né o princípio mínimo e aí você na sua experiência com Deus vai poder fazer ajustes por exemplo citando um exemplo aqui o professor Everson colocou de maneira perfeita você pode tranquilamente fazer aí o abatimento do cálculo do INSS eu por exemplo não faço eu dizimo do valor total mas isso é uma coisa minha com Deus porque eu entendo que com Deus eu nunca perco na verdade se eu tivesse que olhar na ponta do lápis professor Everson eu tinha que devolver tudo pra Deus né nós temos que devolver tudo há pessoas também que na sua experiência colocam assim bom eu vou pegar esse valor aqui vou devolver o meu dízimo mas eu acho que eu posso complementá-lo e aí nós vamos falar da oferta na próxima lição o professor Everson apresentou aqui o princípio básico o princípio simples correto de acordo com aquilo que nós temos de situações se você que nos acompanha não se enquadra em nenhum desses grupos ou tem alguma dúvida procure o diretor de mordomia da sua igreja o pastor da sua igreja certamente você vai poder ter um detalhamento eu recomendo aqui viu professor Everson também um livro sobre esses detalhes esses assuntos o senhor conhece bem o livro Conselhos sobre Mordomia não é de Ellen White que trazem princípios que te ajudam nisso mas o professor Everson como bom administrador que é trouxe pra nós aqui meio por cima o básico o padrão o mínimo daquilo que você como assalariado ou profissional liberal ou empresário deve fazer em relação a devolução do seu dízimo uma coisa é clara você deve ser fiel a Deus através do seu dízimo professor Everson pra finalizarmos aqui eu tenho mais uma pergunta a Bíblia fala de um dízimo honesto e fiel lendo lá 1 Coríntios 4 como filhos de Deus mordomos de Deus que administramos as suas bênçãos que tipo de pessoas nós devemos ser porque eu entendo que é possível devolver o dízimo lá na igreja e mesmo assim não ser considerado um fiel dizimista concorda? é possível você só devolver por devolver por achar que é uma obrigação e não ser de verdade um mordomo de Deus que tipo de pessoas Deus espera que nós como administradores das suas bênçãos sejamos e também complementando aqui será que um dia assim como a igreja passa por auditorias e tudo mais será que nós que recebemos essas bênçãos para administrar teremos que prestar contas a Deus um dia daquilo que fizemos ou deixamos de fazer? com certeza pastor Júlio eu gostaria de começar lendo 1 Coríntios 4 1 e 2 eu acho que é um texto muito significativo para a gente nesse encerramento de lição aqui então diz lá em 1 Coríntios 4 1 e 2 eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje vocês nos devem tratar como servidores de Cristo então Paulo falando para a igreja de Corinto como a igreja deveria tratar ele os apóstolos vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu senhor me chama bastante atenção o uso da palavra administrar nesse texto não por acaso e eu gostaria de compartilhar com os amigos o significado da palavra administrar acho que ela é muito relevante nesse contexto a palavra administrar vem do latim e é da junção de duas duas palavrinhas a palavra ad e a palavra minister a palavra minister lembra o português ministro ou ministrar e quem é um ministro um ministro vamos pensar aqui no nosso contexto de estado nação brasileira quem são os ministros do Brasil eles são indivíduos escolhidos pelo presidente para representá-lo na execução na condução de determinadas áreas que precisam de atenção e administração no país certo então o ministro ele é um representante ou um servo de uma autoridade superior isso é um ministro ok e ad a partícula ad indica junto de como se fosse quase uma preposição então administrar quer dizer que eu vou trabalhar junto eu vou servir a uma autoridade superior isso é perfeitamente cabível no contexto de administração de administradores quando eu fiz a faculdade de administração a gente aprende que o administrador tem como função gerenciar uma organização representando o dono dela ou o conselho administrativo ou aqueles que são os detentores das ações dessa empresa então o administrador tem essa função ele serve ele representa o dono ele representa uma autoridade superior e procura realizar naquele contexto organizacional a vontade desse dono a vontade dessa autoridade superior então nós como cristãos somos representantes de Deus aqui nesse mundo nós temos essa missão esse trabalho os pastores tem esse trabalho também todos nós temos essa função de representar a Deus aqui nesse mundo certo então cabe a nós como representantes de Deus aqui nesse mundo usarmos adequadamente os recursos que ele nos dá é sempre bom lembrar que ele é dono de todos os recursos todos sem exceção ele é dono de tudo então tudo que nós temos na verdade não é nosso é dele quer dizer que ele confiou a nós uma parte daquilo que é dele certo a gente deve dizimar a gente deve realizar eu uso sempre o termo a gente deve devolver o dizimo por quê porque é um recurso que não é meu Deus me deu uma série de recursos ele poderia como qualquer dono de empresa pagar meu salário e ficar com o resto mas Deus não faz isso ele me dá tudo e pede 10% de volta eu estou aqui pensando num paralelo você falou da minha esposa ela é fisioterapeuta como fisioterapeuta ela presta serviço em uma instituição de saúde as instituições as clínicas de saúde elas em geral cobram um percentual dos profissionais que trabalham lá dentro certo esse percentual pode ser de 30% 35% 40% e varia de clínica para clínica um médico que atua numa clínica que não é dele ele vai deixar um percentual daquilo que ele realizar ali para a própria clínica por quê? porque ele deixa para o dono da clínica veja no nosso contexto e no nosso contexto é considerado até como vantajoso para esses profissionais quando eles podem deixar em torno de 30% para a clínica Deus nos pede 10% é muito vantajoso para nós até quando li pela primeira vez para estudar essa lição o verso de Malaquias 3.10 fiquei com a impressão de que parece uma relação de troca entre Deus e nós como se a gente tivesse eu devolvo o dízimo o Senhor me abençoa na verdade não é assim não é uma relação de troca é uma relação de doação completa de Deus para nós ele me entrega tudo ele me pede me devolve 10% daquilo que é meu para usar naquilo que é importante na condução da minha causa na construção do meu reino nesse mundo então 10% não é um valor não é uma quantia alta digamos assim percentualmente falando e a gente precisa ter em mente que não é uma questão de gratidão não é uma questão de obrigação é uma questão de honestidade é uma questão de caráter assim como é para minha esposa no trabalho dela ela atende os pacientes dela recebe de cada paciente e um percentual fica com o dono da clínica porque é justo que seja assim certo? da mesma maneira Deus me entrega tudo eu devolvo 10% para ele é justo é honesto é correto e eu entrego isso de bom grado porque ele me dá 90% certo? qualquer profissional liberal fica feliz se a pessoa dá 90% ele vai devolver só 10% mas quando se trata de Deus a gente fica cheio de dedos porque acho que 10% pode ser muito mas não é é muito claro a gente não devolve o dízimo para ser abençoado a gente devolve o dízimo porque é abençoado a gente já recebeu a benção e a gente devolve para Deus aquilo daquilo que ele nos abençoou né então eu posso devolver o dízimo e não ser fiel posso se eu devolvo isso de mal grado se eu devolvo isso obrigado se eu devolvo isso com atitude equivocada né eu devo devolver isso para Deus com plena consciência de que aquilo não me pertence não me pertence é uma questão de honestidade é uma questão de caráter né como não me pertence eu devolvo eu na verdade deveria devolver tudo porque nada é meu certo mas ele me pede para devolver só 10% então eu devolvo 10% porque é o que ele pediu então no fundo dízimo é uma questão de honestidade porque nada é meu tudo é dele né tem o texto de Mateus também que foi indicado para esse para a gente tratar dessa questão que é a parábola lá dos talentos que todos conhecem também e ali a gente também tem um outro princípio interessante né tudo aquilo que Deus me dá eu como administrador fiel dele como representante dele que trabalho junto a ele para cuidar desses recursos compete a mim também fazer com que esses recursos se multipliquem sejam recursos financeiros sejam recursos materiais sejam recursos na ordem de talentos de habilidades enfim a parábola é ampla né o termo talento envolve uma série de coisas de recursos financeiros até recursos pessoais certo não importa o tipo de recurso que Deus nos abençoa nós temos como administradores a obrigação de fazer isso crescer fazer isso multiplicar fazer isso ser útil para as pessoas e a gente faz isso como utilizando isso na nossa vida a serviço das pessoas a nossa volta como eu comentei anteriormente a gente encontra a gente vai ter maior chance de encontrar sentido na nossa vida se a gente esquecer de si próprio se a gente tiver algo maior do que nós mesmos para ocuparmos a nossa mente a nossa atenção e dedicarmos os nossos esforços o dízimo é um canal excelente para a gente conseguir encontrar esse caminho Deus sabe disso Deus sabe o que a gente precisa para ser feliz e para ter uma vida cheia de significado o dízimo não existe por um capricho de Deus o dízimo existe porque nós precisamos disso mais do que ninguém nós precisamos do ato de dizimar para esquecer de nós mesmos para a gente não ficar se colocando como centro de tudo nessa vida o centro não somos nós o centro é Deus ele é dono de tudo ele é soberano sobre todas as coisas e devolvedismo nada mais é do que um ato de honestidade reconhecendo essa soberania dele sobre todas as coisas me lembrei da história você que nos acompanha de um pastor que contava que o seu filho recebeu presente das tias dos parentes e o pastor ensinou que ele deveria tirar uma porcentagem dez por cento e devolver o dízimo e o menino ficou triste porque agora o dinheiro não dava mais para ele comprar o que ele tanto queria teria que esperar ganhar novamente algum montante para juntar e o pai disse de forma sábia filho vamos fazer uma coisa vamos trocar devolva para Deus os noventa e fique você com os dez aí o menino disse não papai vamos deixar como tá tá ótimo assim veja Deus ele não quer dez por cento Deus quer cem por cento como assim pastor sim cem por cento da sua vida cem por cento do seu coração cem por cento de tudo que você tem você é e como você prova mostra a ele que você está entregue cem por cento uma das maneiras é devolvendo o dízimo e é fiel que ele é que ele é justo sendo fiel a ele de dez por cento das suas entradas professor Eves eu quero agradecer imensamente foi uma aula que muito boa de administração sobre o dízimo tenho certeza que quem nos assistiu foi abençoado quem vai nos assistir será abençoado ainda eu vou pedir que o senhor faça uma oração encerrando esse estudo mas eu quero apenas lembrar a quem nos acompanha que você deve se inscrever aqui no nosso canal no canal da Igreja do Unaspe ative as notificações deixe um like faça um comentário e compartilhe o link por quê? porque em parceria com a livraria livro7.com ao final deste trimestre os que tiverem seguido esses passos entre esses nós vamos sortear um presente especial professor Everson uma lição uma assinatura completa da lição da Escola Sabatina ou seja você que seguir os nossos canais que se inscrever e compartilhar você está concorrendo em parceria com a livroset.com a uma assinatura de um ano completo da lição da Escola Sabatina tá bom? professor Everson por gentileza nos leve até Deus em uma oração agradeço mais uma vez o querido professor Vilmar Silva do Colégio Adventista de Mogi das Cruzes esta lição da Escola Sabatina é feita em parceria entre o Ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP o Ministério Adventista das Possibilidades que lida com pessoas com deficiência e também com a educação adventista professor Everson por gentileza então ok vamos orar então Senhor Deus nós te agradecemos pelos momentos que aqui passamos relembrando discutindo um pouco sobre texto da tua palavra nós tivemos uma semana de estudos sobre o pacto do dízimo o acordo que tu nos propões em relação aos recursos que tu nos das Senhor é um acordo maravilhoso é um acordo muito bonito é um acordo que nos beneficia nos abençoa sempre e nesse acordo Senhor tu és muito generoso conosco tudo é teu mas tu nos pedes de volta apenas 10% e nós te pedimos Senhor que nos ajudes a entendermos a importância o significado disso para a nossa vida para aqueles que ainda estão entendendo o que é o dízimo Senhor que eles tenham o desejo de de colocar em prática esse ensino na vida que isso seja uma bênção na vida daqueles que estão entendendo esse processo para aqueles que já têm essa prática Senhor que continuem abençoando ricamente a vida de cada um que em meio às provações as dificuldades que cada um enfrenta a tua mão protetora possa ser sempre presente e que a tua bênção possa acompanhar a cada um de nós Senhor ao renovarmos a cada mês a cada oportunidade o pacto que fizemos contigo o pacto que tu nos propuseste de dizimar que possamos por meio do dízimo Senhor sempre reconhecermos a tua soberania reconhecermos que tu és o Senhor da nossa vida e que por conta disso Senhor nós possamos encontrar em ti uma vida cheia de significado cheia de propósito uma vida plena do teu espírito uma vida plena de poder plena de serviço e que assim possamos fazer o teu querer e cumprimos a missão que tu nos deste nesse mundo Senhor usa-nos apesar das nossas imperfeições aceita Senhor a nossa entrega ainda que imperfeita tudo isso te pedimos Senhor não porque mereçamos qualquer coisa mas é por Jesus Cristo que morreu na cruz por nós e é nos méritos dele que pedimos tudo e agradecemos amém Amém Obrigado Professor Everson Obrigado Professor Vilmar e pra você que nos acompanha nos vemos na semana que vem aqui no canal da Igreja do Unasco pra estudar o tema de número 4 um grande abraço e até lá